É o lobo. História de hoje, é o lobo. Chegamos carneirinho, pode sair da caixa. Eu gosto tanto daqui que tenho vontade de ir por lá sem parar. Primeiro, aceite este conselho. Fique de olho bem aberto por causa do lobo bom. Ah, eu fico sim, cachorrão. E agora repita, o lobo é um perigo. O lobo é um perigo. Que é que você faria se visse o velho lobo bobo? Eu diria, é o lobo. Isso mesmo, é o lobo. É o lobo. Excelente, então eu venho salvá-lo. Era uma vez um carneirinho que um dia foi passear. Na boca do lobo ele foi parar. Oh, finalmente. Finalmente o quê? Finalmente eu encontrei meu carneirinho perdido. Eu sou a sua babá. Ah, eu acho que vou dar trabalho ao cachorrão. Vamos logo. Você está atrasando a guerra. Ei, espere aí. Eu tenho uma coisa a fazer antes. Ah, mimimiimi. Ah, sim, é isso. É o lobo. É o lobo, é isso mesmo. É o lobo. É o lobo. Pare de correr. Você assim emagrece. Olá, procura alguma coisa? Sim. Eu sou uma babá que perdeu seu carneirinho e... Você não vai nessa, né? Agora, acertou. Era uma vez um carneirinho que um dia foi passear. Com esse passo de sintopéia eu não posso falhar. Ei, quem será aquele ali? Será um ranguru de Butucatu? Ou um galo de São Gonçalo? Talvez seja uma borboleta de erjeta. Ah, ah. Eu acho que sei quem é esse. É o lobo. É isso mesmo, é o lobo. É o lobo. Essa não. Em que posso servir o lobo bobo? Carneiro ensopado, carneiro ensopado. Esse cara pensa que eu sou ventilador. Ah, 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 ah. Sou um carneirinho, além de folgadão, sou um carneirinho. Não é uma paisagem tranquila? Pode deixar comigo. Por que aqui tem um viajante trovador? Quer que eu enche o ar de música, meu amigo? É uma excelente ideia, viajante trovador. Um pouco de boa música viria mesmo a calhar. Dorme, filhinho, dorme em paz. Quando dormir, vai ver o que eu sou capaz. Oh, isso é mesmo repousante. O lobo bobo ataca novamente. Eu sou um carneirinho passeando pelo pote. Ei, quem será esse? Será um bonito jabuti das margens do Araguari? Ou será que é um camaleão de jabuatão? Ah, 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 ah. Eu sei quem é. É o lobo. É isso mesmo, é o lobo. É o lobo. Ora, pare de gritar, seu carneiro toro. O cachorrão não pode ouvir. O carneirinho não será mais do que um belíssimo ensopado na hora em que o cachorrão acordar. Alô, quem fala? É o lobo. É isso mesmo, é o lobo. É o lobo. Carneirinho, onde foi que você se meteu? Eu estou no carro do lobo. E para me salvar, você tem que andar depressa. Espere um pouco, carneirinho. Eu já vou salvá-lo, carneirinho. Já estou indo. Está preparado para isso, meu bom povo? É o cachorro, é o cachorro, é o uau, uau. Quem pensa que engana, espertinho? O cachorrão está sonhando com os anjinhos. É o lobo. É isso mesmo, é o lobo. É o lobo. Mas é claro que é o lobo. É isso mesmo, é o lobo. É o lobo. Carneirinho, espere. É o lobo. É isso mesmo, é o lobo. É o lobo. Nenhum cachorrão vai me tirar o carneirinho desta vez. Isso eu garanto. Ei, esqueci os esquís. Só peço uma coisa. Faça o que quiser, mas não rasgue a minha roupa. Procurando alguma coisa? Sim. O primeiro atalho para o lugar mais longe daqui. O jeito mais rápido é este. Sai de baixo. Ei cachorrão, vamos brincar outra vez de pegar o bastão? Sim, claro carneirinho. Pode mandar. Pegue esse, pegue esse. Não morreu, não morreu, não morreu carneirinho. Coitadinho, brincando de pegar o bastão. Nem imagina o que o espera. Eu vou me preparar. Pega o bastão, pega o bastão. Já vou eu outra vez. Pega o bastão, lobo. Ora, o caso é este. O lobo foi esperto e se mandou. E um outro dia esperou. É o lobo. História de hoje, quando o carneiro aparece. Carneirinho, tenho certeza de que você vai tirar o primeiro lugar na exposição australiana. Portanto, por que não aproveita para treinar pelo convés? Tem razão. Esse convés é bom para carneiro treinar corrida. Essa viagem tem uma coisa boa. No meio do mar, não há nenhum lobo-fogo para você se preocupar. Eu detesto atravessar oceanos nadando, mas aporo o carneirinho-terro. Ele é como vitamina. É esse o tal de ar marinho? É, isso me dá um grande apetite também. É, quem é esse? Será uma piranha? De nilo peçanha? Ou um pardal de bananal? Não, os pardais têm penas demais. Eu acho que eu já sei quem é. É o lobo! É isso mesmo, é o lobo. É o lobo! É o lobo! Não precisa fazer esse escândalo. Você deve ser um grande nadador, lobo-fogo. Como adivinham? Ei, o que está acontecendo com o navio? Olá, meu amigo cachorrão. Sei que está surpreso de me ver a bordo, não é? Eu fico com ele, se você não se importar. É claro que não. Por que me importaria? Espero que fique com o mandemé. Isso é jovem francês. Carneirinho, você vai ficar na cabine vendo televisão. Se precisar de mim, estarei no Converge. Opa, que maravilha! Converge, veja o programa da Gata Holândia. Estrelando o lobo-bobo em pessoa. Agora vai começar uma boa hora de risos e diversões. Olá, criançada. Aqui está o Capitão Ventinho. Vamos ao nosso sorteio. Como está diferente? Parece que está sofrendo de mal de mer. Isso é enjoo em francês. O feliz vencedor do concurso desta semana, é? Carneirinho. Puxa, isso é que é sorte. Você não tinha nem entrado no concurso. Quer ter a bondade de vir aqui para receber o prêmio? Ei, você não é o Capitão Ventinho? Não, Tinker. Talvez seja um Tatuí de Paradis. Ou um Tamanduá de Jacaré Paguá. Tente outra vez. Acho que sei quem você é. É um lobo. É um lobo. É um lobo. Agora você sente. Muito bem, lobo-bobo. Me dá ele aqui. Pois não. Bem, meus gurubetes. Está na hora do final do nosso bom programa. Aqui estaremos novamente só na próxima semana. E não volte mais. Esse cara faz cada uma comigo. Isso não significa nada, mas parece uma ofensa. Mais que vista. Água e água por todos os lados. Carneirinho, se você vir o lobo, é só dar um grito e eu virei correndo. É o lobo. É o lobo. É o lobo. Onde? Onde está? Onde? Aqui, seu cachorro-cabeça de bagre. Está na hora do banho. Poxa, o carneirinho está em maus lençóis. Tenho que nadar até pegar aqui na vida. Como é que vai, carneirinho? Quem será esse? Um peixe espada lá da baixada ou uma barracuda lá da muda? Eu nunca estive na Tijuca. Eu acho que sei quem é. É o lobo. É o lobo. É o lobo. Oh, espere um pouco, carneirinho. Eu estou quase chegando. É o lobo. É o lobo. É o lobo. Até que foi um grito legal. Já estou aqui perto, carneirinho. É o lobo. É o lobo. É o lobo. O lobo bobo vai entrar em ação. Com esta mola eu virei o bate-lobo. Errou outra vez, lobo bobo. Sabe, estou começando a gostar dele, porque ele é engraçado. Espero que não seja tarde demais. É o lobo. É o lobo. Com este foguete tenho certeza que vou pegá-lo. Ei, isso é engraçado. Mas que bobarão. Salve-me, salve-me. É um tubarão. É um tubarão. É um tubarão. Espere um minuto, lobo bobo. Eu vou salvá-lo. Você salvou minha vida, não foi? Seu pestizinha. Serei sempre grato a você. Consegui. Agora você vai ver. Está certo. Mas acontece que as coisas mudaram, meu amigo. Espere, cachorrão. Eu tive uma ideia. Pode dizer qual é, Carleirinho. É uma longa viagem à Austrália. E o lobo bobo é muito engraçado. Então, por que não ficamos com ele para nos distrair? Escolha um animatório. Alas, 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 alas. Olha, alas, alas, alas. Veja isso. É um lobo. É isso mesmo. É um lobo. É um lobo. É um lobo. É um lobo. Esse lobo bobo é mesmo um palhaço. Você ainda não viu nada. Veja. É um lobo. É um lobo. É um lobo. É, para mim já chega. Eu prefiro me arriscar com os tubarões. O negócio é esse mesmo. Se a coisa bem não anda, o lobo bobo se manda. Se manda. E boa viagem, lobo bobo. É tão engraçado. Adeus. É o lobo. História de hoje, carrossel voador. Assim não é possível. Como é que eu vou poder almoçar o carneirinho se o cachorrão está sempre perto dele? Pronto para decolar, carneirinho amigo velho. Está tudo 100%, cachorrão. Piloto, foco piloto. Mas se presta. Perfeitamente, comandante. Ponto. Ei, quem é você? Ora, eu sou a aeromoça, cavalheiro. Está sendo bem servido? Isso não é a aeromoça. Será que é a tia cabrita de Santa Rita? Esperem aí. Eu sei quem ele é. É o lobo. Isso mesmo, é o lobo. É o lobo. É chato. É peça, não. O que é que você pretende, amigo? Nada. Palavra. Eu estava apenas perguntando para que lado ficava o baile do municipal. Eu acho que é para aquele lado. Esmanchapreja. Agora é só instalar este equipamento de parque de diversões e comerei um pastelão de carneirinho. O peito especial de hoje. Os carneiros não pagam entrada em um dos brinquedos. É por aqui, senhores. É por aqui. Que legal. Um parque de diversões verdadeiro e eu não pago nada. Seja bem-vindo, filho. Venha ao primeiro brinquedo. O escorrega da vida. E lá vamos nós. E a babu. Salta o carneiro assado. É o lobo. É o lobo. É o lobo. Como? Não é possível, senhor. Você gosta de mostarda? Adoro. Pode mandar. Era isso que eu pensava. Lobo bobo. Mal perdedor. Comprem suas entradas para o automóvel infantil. O carneiro não paga nada. Muito obrigada, viu, moço? Sabe, o senhor é muito generoso. É um prazer. Eu já vou me encontrar com você. Hora do almoço. Que divertido. É igualzinho ao carro de verdade. Muito bem. Encoste ali. A carteira de motorista. O que é a carteira de motorista? Ah, sem carteira. Vou levá-lo para a delegacia. É o lobo. É o lobo. O cachorrão vai pegar o lobo bobo. Vai ver. Ridículo. Vai ser uma barbada. Eu sou muito mais rápido que ele. Isso será como pegar peixe num balde de lama. Eu não sabia que essa motocicleta também voava. E agora vamos todos sentar e raciocinar em bloco. Muito bem. Pode sentar. Você não tem esportiva? Derrube as garrafas e ganhe uma bonequinha. Três tiros, um centavo. Carneiros não pagam nada. Ah, que ótimo. Obrigado. Vovô. O pequenino acaba de ganhar a bonequinha. Onde é que está? Me diga, onde? Onde? Mama. Mama. Ela anda e até fala. E também carrega cadeirinhos para longe daqui. É o lobo. É o lobo. Essa não. Outra vez. Então, você é uma bonequinha, não é? Mama. Oh, oh. Dada. Fale paralelépipedo. Paralelépipedo. Oh, oh. Ela é esportiva. Eis uma versão nova para uma piada férrea. Viva! Vejo você no estante. É o lobo, é o lobo, é o lobo. Agora um mergulho antes do almoço. Olá, cachorrão. Olá, carneirinho. Perdeu alguma coisa, lobo bom? É claro que não. Estou procurando minhocas. E vou pescar, seu inoportuno. Viva! Como eu estou me divertindo. Posso ficar junto de você? É o lobo, é o lobo. Oh, oh, oh. Fiquei onde está, lobo bom. Mas assim já é demais. Você não para para tomar um cafezinho ou qualquer outra coisa? Ah, nem posso olhar. Um. Vamos lá, cavalinho. Mostre a todos a sua classe. Pegue a argola e ganhe um prêmio. Peguei. Peguei direitinho. E cadê o prêmio? Isso aqui, filhote. É o lobo. Estou indo, carneirinho. Levantar! Ancora! Vai a algum lugar, lobo bombo? Ah, sim. Vou fazê-lo cruzeiro marítimo, motivos de saúde. Como é que eu estou nadando e não saio do lugar? Este é o motivo, lobo bombo. É, nós precisamos de você para outras brincadeiras. Jogue a bola, amigo carneirinho. Que bom! Eu vou acertar no alvo. Pelas barbas do bote. Este é o décimo banho que eu tomo hoje. É que devo ser o lobo mais limpo da cidade. É o lobo. História de hoje. Serviço Super Científico de Amaceca para Carneiro. Parece que temos companhia. Fique de olho na tela da TV, carneirinho. Vou estrelar o novo programa de televisão chamado Peguei o Lobo. Que ótimo, cachorrão. Oh, grande protetor do meu frágil corpinho. De agora em diante, vou descansar. Enquanto esta câmara de televisão cuida de você. Vou poder me sentar aqui e vigiar se o lobo bobo se aproxima. Gosta da ideia? Pode experimentar, cachorrão. Está bem, carneirinho. Testando, testando. É o lobo. Isso mesmo, é o lobo. É o lobo. É o bastante. E eu virei correndo, carneirinho. Agora pode continuar com as suas brincadeiras. Vou mantê-lo focalizado na minha TV. Preciso pular e correr graciosamente. Eu nunca tinha trabalhado na televisão. O que é isso? Companhia Construtora Tic Tac. Que ótimo. Crianças não existem brincar ao redor de casas que estão sendo construídas. E carneiros são crianças. Olá, filhinho. Precisa de alguém para brincar na gangorra com você? Ei, quem é você? Uma lagarta listrada de Serra Dourada? Ou um mangangá lá de Araxá? Ah, ah. Eu sei quem é. É o lobo. Penso mesmo, é o lobo. É o lobo. O lobo ataca novamente. Entra na lata, meu presuntinho defumado. Oh, olá, velho. Bonitozinho, ô. X-Lock. Vamos embora, carneirinho. Oh, esta é a única maneira de assistir meu programa favorito. E quem é o astro? E quem, senão eu, carneirinho. Espero que aquele carneirinho volte logo. Já passa na minha hora do almoço? Viva! Estou ouvindo calorinhas. Oba! Uma lareira. Mas onde está a chaminé? Você disse uma chaminé? É pra cá. Viva! Será algum acupo de Pernambuco? Ou um gavião real nascido em Natal? Ah, ah. É o lobo, é o lobo! Que é isso? O carneirinho está em perigo. Venha com o lobinho e nós vamos brincar um pouco. Não faça nenhuma estupidez, viu? Pode estragar o meu almoço. Quer dizer, o carneirinho. Está salvo, carneirinho. Obrigado, cachorrão. Seu piscicão na lista, nunca lhe disse que você tem maus instintos. Preciso descobrir como é que aquele cachorrão consegue chegar sempre em cima da hora como chega. Então é isso. Circuito fechado de TV. Ora, essa é muita esperteza nesse cachorrão espertalhão. Vou abrir algumas coisas nesse circuito fechado. Olá, filhote. Que tal dar uma voltinha no meu caminhão novo? Com o cachorrão me vendo na televisão, estou salvo. Claro, por que não? Vamos ver agora. Acho que o fio amarelo soltou do condensador. E o azul deve ser preso no tubo de imagem. Vou lhe mostrar um truque que vai esquentar o seu sangue. Veja isso. Que tal o churrasquinho pra dois? O lobo bobo não sabe, mas o cachorrão está nos vendo na TV. Ah, poxa vida, como você vai apanhar? Talvez o fio vermelho seja do seletor de canais. Por que será que o cachorrão está demorando? Relaxe. Ele está tendo um probleminha com a televisão. Agora espero que funcione. É o lobo! É isso mesmo, é o lobo. É o lobo! É o lobo! Aguente mais um pouco, carneirinho. E aí, lobo bobo, veja só. Você está na TV. O quê? Você fica horrível na TV. Aí vai a maquiagem. Muito forte, você já fez com cuidado. Cuidado, por favor. Eu não estou enxergando. Vamos lá, lobo bobo. Onde está ele? Estou aqui, cachorrão. Salvo e seguro. Ei, lobo bobo, o que há com você? Bem, vamos dizer que eu estou muito amolado. É o que eu estou aqui, ele fala. É o lobo! História de hoje, que mágica besta. Eu me sinto muito feliz por ver o realizar seu truque de magia aquática, senhor carneirinho, o grande. Obrigado, senhor cachorrão. Ali, Cazu, Cazoc, Cazã. Posso ter um voluntário nessa minha vasta plateia? Eu sou voluntário, ó grande mágico. Ótimo, põe o chapéu na sua cabeça. Não tenha medo, a água já desapareceu. Eu sei que já. Sinto muito, meu caro amigo ensopado. Acho que nunca serei um grande mágico. Ótimo, será sim, carneirinho. Pratique, pratique. Eu vou buscar uma toalha. Ali, Cazoc, Cazoc, Cazã. Mas que feliz coincidência. Eu tenho os vegetais e aqui está o carneiro para o meu ensopado. Quem é você, se me permite interrogar? Eu sou o organizador da parada oficial dos vegetais. E você foi escolhido para desfilar no carro. Pode entrar. Ele não é organizador de parada. Então, o que poderá ser? Será que é um tucano de São Caetano? Ou será um leopardo de São Bernardo? Talvez um angangá de Maringá? Ah-ah. Eu já sei quem ele é. É o lobo! 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 Qual é a jogada, lobo-vobu? Tênis. Você joga? Ah-ah. Tente xadrez. Entendi. É a sua vez. E você perdeu a jogada. Você não diz, porquê? Ura, ura, mágica, mágica. Ei, roupaizinha. Eu se rio uma fevereira mágica. Eu também faço chaves. Precisa de um assistente. Pois já encontrou. Puxa, mas que sorte. Eu vou contar correndo para o cachorrão. Não, espere. Vou lhe fazer uma testa primeiro. Está bem. Comece a mágica. Comece a mágica. Oh, observe-se. Um aquário comum com peixe dourado. Que eu como assim. Igual a palavra mágica. A liga azul, a desaparece. Bravo, bravo. Faça mais. Faça mais. E agora farei meu assistente desaparecer. Suba no mesmo assim. Está preparados? Preparado, pronto e ansioso. Ó, grande rio de fevereiro. A liga azul, eu peguei um ensopado de cadeiro. É o lobo. É o lobo. Olá, você aí. Quer que eu pergunte o que está fazendo no poço? Para você fazer um trocadilho dizendo não posso tirá-lo daí. Lamento que o lobo bobo tenha interrompido o seu número, senhor Rio. Não faz mal. Este truque do caixas oriental é ainda melhor. Entre no caixas e eu mostro aí como funciona. Opa, então vamos logo, vamos logo. O que é que vem depois? É claro que sou eu, ó. É o lobo. É o lobo. É o lobo. Está procurando alguma coisa? É o lobo. É o lobo. Olá outra vez. Alagazua, cachorro desaparece. Aham, aham, sente alacazaca. Alacazaca, cachorro desaparece. Aham, eu vou tentar. Aham, não posso nem olhar. Alacazum, lobo desaparece. Eu vou acabar me aborrecendo. Serrar uma mulher ao meio é fácil, ó grande mestre. É muito fácil. A mulher está dentro do caixas. Ah, sim. Então eu serro ao meio. Fazer apenas um truque. Ei, o que pensa que está fazendo? Está aprendendo a fazer minhas mágicas. Acho que ele está me fazendo de bobo. Pare! Isso faz cóscadas. Eu tenho que fazer alguma coisa depressa. Socorro! É o lobo. É o lobo! Felizmente. É um prazer tornar a vê-lo. É o lobo. É o lobo. Ele sabe. Ele sabe. Agora eu aguento. Agora eu demonstrei a arte de levitação. Soba! 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 Viva! Soba! Soba! Acima e pra longe do cachorrão. Olá, carneirinho. Te peguei afinal. É lobo! É lobo! Já estou indo, carneirinho. Ah, não sei, é. Me dá esta varinha. É minha vez. Não, espere. Você conhece este? Mas que beleza. Uma porta. Tchau! Volte aqui. É o lobo. É o lobo. Agora eu queria ser um pegador de cachorro. Sai daí, lobo bobo. Eu sei que está aí. Aqui dentro só estamos nós, os coelhos. Suba. Suba. O lobo vai ficar bem? Claro, carneirinho. Mas agora ele vai fazer uma longa viagem. Esmancha prazer. Intrometido. Palhaço. Hipócrita. Covarde. Bolha. É o lobo. História de hoje, correndo pra casa. Cachorrão, venha ver eu derrotar um dragão. Um dragão? Estou indo, carneirinho. Veja este dragão. Isso é um dragão? Estou treinando. No caso de eu encontrar um ali. No mundo, vasto mundo. No mundo, vasto mundo? Ah, eu não contei a você. Eu vou embora pra procurar minha sorte. Mas que sorte é minha. Vou ter um lindo carneirinho para o almoço. Até a vista, querido cachorrão. Leal protetor da minha pele. Até a vista, carneirinho. Tenha cuidado com o lobo bobo. Como diz o velho ditado. Se ficarem sozinhos, eles voltam pra casa mais calmos e mais conformados. Repare-se, mundo. Lá vou eu. Alto, quem é você? Um guia. Pra lhe mostrar a misteriosa caspa. Isso não é guia. Mas quem poderá ser? Um guaximim de erixim? Talvez um pato preto de pato branco? Ah-ah. Eu já sei quem é. É o lobo! É o lobo! É o lobo! Que sorte! Puxa vida, a ideia do guia foi ótima. Se você é guia, eu sou Branca de Neve. Olá, Branquinha. Como vão os sete anões, hein? Se esportiva! Adeus, Abamem. Eu lhe mandarei uma tonelada de tesouros. Uma caixinha já chega. E uma garrafa de rumo. Procurando tesouro, Grumete? Opa, um verdadeiro pirata. Capitão Kid é o meu nome. Tesouros enterrados é a minha especialidade. Onde, onde? Naquele velho tronco. Vamos. Morte, morte. Satisfaça a sua cena de saber. Lá dentro é muito melhor, meu filho. Hernabo, Hernabo. Cachorrão é o meu nome. Salvar carneirinho é comigo. Ah, assim não é possível. Vá embora. É o lobo. É o lobo. Carneiro ensopado alabucanê. O que é que você acha disso? É o lobo. É o lobo. Estou indo, carneiro. Quem disse isso? Você não quer entrar? Ei, cuidado com a fantasia. É o lugar. Então você é pirata, não é? Eu vou embora eu vou, certo? Eu não tenho esportiva. Eu me mandarei milhões de diamantes à África. Dei lembranças ao meu amigo King Kong. Adeus mais uma vez, meu querido amigo cachorrão. O que é que há? Está com dor de dente? Não. Min Tarzan, me mostra você, mina diamante. Onde? Onde? Siga Tarzan, lá dentro. Estou indo. Tem um osso na mina de diamante. Desmancha prazer. É o lobo. É o lobo. É o lobo. É o lobo. Você já vai ver. Eu já vi. Na caverna. Portanto, conforte-se. Não custa a gente tentar uma coção psicológica. Nem Freud consertaria você. Vou tentar a vida ferroviária. Portanto, adeus pela última vez. Eu tenho que pegar meu trem. Adeus, carneirinho. E boa sorte pra você. Vai partir, carneirinho. Sai da linha 29. Uau! Ei, eu sou maquinista. Estou precisando de um engenheiro assistente. Onde será que encontrou um? Mas que coincidência. Quando eu começo? Agora mesmo, seu futuro carneiro ensopado. É o lobo. É o lobo. Estou indo, carneirinho. Volte aqui, lobo bobo. Como quiser. Mas você vai se arrepender se eu voltar. Tuxi. É o lobo. É o lobo. Estou indo, carneirinho. Assim não pode ser. Outra vez. Tuxi novamente. É o lobo. É o lobo. Estou indo, carneirinho. Por que você não entra pro circo? Seu excepcionista. Lobo bobo, olha o que está na frente. O que é que tem? Mas é o que... Os treinos acabaram. Segure, carreirinho. Eu peguei. Importa-se se eu for também? É claro que sabe porque eu o salvei. É claro. Tenha bondade. Ele não desiste. Eu não me surpreendo, carneirinho. Por que? Se ficarem sozinhos, eles voltam pra casa. Mais calmos e mais conformados. Não posso resistir a isso. Ele é belicinha. É o lobo. História de hoje. Sai da frente. Papapapapapapapapapapapapapapum. O andar de desesquisa é muito divertido. Este misturador de concreto vazio vai tornar as coisas ainda melhores. Lá vou eu. Opa, acabo de perder o meu jantar. Meu querido cachorrão, sorte em mim estar em construindo essa nova estrada. Lá vou eu. Vivo. Lembre-se, carneirinho, a estrada vai ser perigosa depois de terminada. Está bem, querido cachorrão, eterno protetor do meu bem-estar. Me dê a sua mão, amiguinho. Quem é você? Eu sou o novo guarda de trânsito, meu jovem. Mas essa estrada ainda não tem prático? Treinamento, treinamento. Isso não é nenhum guarda. Mas quem poderá ser? Será um rato de Guadalarrato? Ou uma capivara de Guadalajara? Ou algum bicho arisco de Jalisco? Ah-ah, eu já sei quem ele é. É o lobo! É o lobo! Se você é guarda rodoviário, eu sou o chapéuzinho vermelho. Olá, chuveuzinho. Quais são as notícias sobre a saúde da vovózinha? Você não tem esporte, Guadalajara? Eu vou cavar até o centro da terra. Primeiro, vou tirar o belo adormecido do caminho. Um pouco para a direita e... Peguei! Ele vai ter uma bela surpresa ao acordar. Olha, veja só. O centro da terra tem minhocas gordas. Um pouco para a esquerda aí. Consegui para mim um belo sanduíche de carneirinho. O jantar vai ser servido. E a minha sala particular está na mesa. É o lobo! Já estou indo, carneirinho. Não é possível. Adivinhem quem vem para o jantar. Você não tem esportiva! Eu tenho a entrada todinha para mim. Encoste ali, meu bem. Está preso por excesso de velocidade. Mas é o guarda. Você não é o guarda. É o lobo! É o lobo! Não é possível! A estrada não está terminada. É o lobo! É o lobo! Já estou indo, carneirinho. Se você é guarda, eu sou a gata morradeira. Olá, gatinha. Como vai seu sapatinho de vidro? Eu tenho esportiva! Estou fazendo um carnaval. Balancem devagar, com os teletos deliciosos. É o lobo! É o lobo! Estou aqui, carneirinho. Mas que surpresa! Olá, cachorrão! Olá, carneirinho. E como vai, lobo-povo? Não tenho andado muito bem ultimamente. Se isso não interessa. Lá vai embora! Ele tem o que eu chamo de sono de pedra. Tô, 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 tô! Abre o maras para o ônibus saltador. Depressa, depressa! Andem no pulador elétrico. Absolutamente grátis! Quem quer? Opa! O preço é legal! Vamos nós! Divirta-se! Oba! Oba! Viva! Que espetáculo! Acerte no saco! E quem? É o lobo! É o lobo! Estou escondido, carneirinho! O que é isso? Bem, eu quero ser mico de circo, senão... O que é que tem nesse saco? Eu sei o que você está pensando. Está errado, é roupa suja. Olá, roupa suja. Olá, cachorrão! Que camisa faladora! Lobo bobo, suba naquela perfuratriz. Pra quê? Como se eu não soubesse! Vou ser seu professor de motocicleta estrangeira. Então vem com suas gracinhas. Eu te conheço muito bem. Fica quieta aí, hein? Oh, nem posso olhar. Você não está dispostoso, papapá! Abre o carinho para o holocompressor. Yabababababababababu! É o lobo! É o lobo! Já ouvi, carneirinho! É o lobo! É o lobo! É o lobo! Estou indo, carneirinho! É o lobo! É o lobo! Estou chegando, carneirinho! Eu acho! É o lobo! É o lobo! Que peguei, seu carneirinho! Não pode me ouvir, cachorrão! É o lobo! Já ouvi, carneirinho! O que é o lobo? Diga-me, por que o lobo atravessa a estrada? Se já querer não ser engraçado, desista! Não tem porquê, uah! Ei, lobo bobo! Você vai fazer uma viagem! Por que você diz isso? Acabam de abrir ao tráfego o seu trecho de estrada! Motoristas de domingo, barbeiros, malucos do volante, loucos da direção, maníacos da velocidade! É o lobo! O grande lobo! Eu faço um dança da chuva pra fazer muita chuva! Uga-buga, uga-buga! Opa! Tem uma grande nuvem de chuva vazia! O que o grande cacique carneiro vai fazer? Bom, caro cachorrão, meu protetor! Eu vou caçar búfalo selvagem onde os veados e antilopes brincam! Ele quer dizer onde um lobo se esconde para lanchar um carneirinho! Aqui, búfalo! Aqui, búfalo! Ah, pode dizer! Alguém está me chamando! Quem é você, cara pálido? Eu sou o búfalo Bill! Venha! Eu mostrar onde tem muitos búfalos! Esse não é o búfalo Bill! Então quem pode ser? Será que é um fazendeiro do Rio de Janeiro? Ou será um selvagem lá de boa viagem? Ou um era sem beira de junqueira? Ah-ah! Eu sei quem é esse! É o lobo! É o lobo! É o lobo! É ele mesmo! É ele mesmo! Se você é búfalo Bill, eu sou o Zorro! Como é que você vai, Zorro? O que é que você sabe sobre quem você sabe? Ah! Brincadeira chanta! Eu, bravo índio! Com uma bela canoa de árvore pra remar, caçar, arpão na baleia! É o lobo com fome! Pega um índiozinho pra eu comer! Essa canoa parece um pato fora d'água? Fora d'água! Está fora d'água! É o lobo! É o lobo! É o cachorro! É o cachorro! Sou eu mesmo! Sou eu mesmo! Seu cachorro asqueroso! Que índio você é agora, carneirinho? Eu, o cacique touro sentado! Cacique vai montar tenda! Sente-se! Quem é você? Eu, general Custer, agora! Uma pequena mudança de humor aqui! Olá, cacique! Gostaria de uma delícia do Custer? De graça? Adoraria! Obrigado! Muito bem, cacique! Venha buscar! É o lobo! É o lobo! Já te ouvi, carneirinho! Ele não vai nos achar nunca nessa mina velha abandonada! Ah, eu vou sim! É o lobo! É o lobo! Onde você está, carneirinho? Carneirinho! Vou te encontrar, carneirinho! Carneirinho! Não vai mesmo! Mesmo! Ah, eu vou mesmo! Mesmo! Oh, pelo amor de Deus! Que Deus! Agarre aí, carneirinho! Meu velho cachorrão! Bom, eu acho simplesmente que não se pode mudar a história! Custer perdeu de novo! E quem é você agora, carneirinho? Agora eu sou o tonto, o fiel companheiro do zorro! Eu vou lutar por justiça! Socorro! Eu sou uma indefesa filha de camponês em grande aflição! Me sente problema! E eu sou o vilão impiedoso que está roubando o seu rancho indefeso! Solte a moça! Seu vilão maldito! Eu já te peguei! Ué, pra onde eles foram? E quem é você, estranho mascarado? Eu? Eu sou o zorro! Quem moça sabe? Vamos pegar aquele bandido! Nossa! Eu posso pegar seu autógrafo primeiro? Hã? Oh, claro que sim! É, o meu autógrafo aqui está! Hã? Hã? Obrigado! Fico muito grato! Ah, meu Deus! Imagina! Eu tenho o autógrafo do lobo! Lobo e zorro! Qual deles é você? Não imagina! Meu bifinho! Te peguei! É o lobo! Não é o zorro! É o lobo! Ai, ó, lobo! Estou indo, Carneirinho! Pare, seu lobo! Oh, meu Deus do céu! É o cachorrão! Pule, Silver! Pule! Suba, Silver! Suba! Suba! Na ponta dos pés, Silver! Na ponta dos pés! Ai, ô, Silver! Vamos lá! O que é que é? Eu cansei, cara! É o lobo! É o lobo! É o lobo! É o lobo! E aí, lobo! Já teve o suficiente? Não me diga que tem mais desses seus absurdos idiotas! Então vamos fumar um cachimbo da paz! Ah, muito bom! Se você tirar, esse cachorrão tá aqui do meu pé! Você fuma um cachimbo primeiro! Muito bem! Tá bom! Esse lobo é mesmo um grande bolha! Não! Tente ser engaçadinho! Não! Tente ser engaçadinho! É o lobo! História de hoje, cuidadinho, carneirinho! Sorte minha de ter aprendido a escorregar na escola! Mas as árvores carneirinho! Adia! Derrubar aquela velha árvore morta foi a minha primeira boa ação do dia, cachorrão! E é esse o lema dos escoteiros! Faça uma boa ação diariamente! Acho que vegetarianos não têm esses problemas! Ei, aonde você vai, carneirinho? Procurar uma velhinha pra ajudar a atravessar a rua! O trabalho de um escoteiro nunca termina! Adeus, amigo cachorrão! Talvez eu possa ajudar o carneirinho a encontrar a sua velhinha! Ajudar os outros, seu vô! Ajudar os outros, seu vô! Com licença, Marzelle! Precisa de ajuda pra atravessar a rua? Ah, sim, muito obrigado, meu senhor Padre! Mas é meu nome, Netinho! Então vamos, Netinho! É muita bondade sua ajudar o velho Lobo! Ou quer dizer, alguma senhora como eu, né? É a minha boa ação de escoteiro de hoje, madame! Eu quero lhe dar um presente por ter sido tão bonzinho pra mim, Netinho! Dá-me uma sueta de lã de carneiro! Eu mesma tricotei! Não é possível! Esqueci de fazer a gola redonda! Fique paradinho, meu filho! Só demora um minuto! Isso não é uma velhinha! Mas quem poderá ser? Será que é algum cupim de moginirim? Ou será um zebu de paracatu? Ou será uma borboleta de terra preta? Ah, ah! Eu já sei quem é! É um lobo! É um lobo! É um lobo mesmo! Finalmente vou poder provar a minha receita de carneiro ao lobo! Ora, ora, ora! O que é que temos aqui? Um cidadão sem educação? Eu nunca disse pra você que adoro cachorros! Deixe-me ajudá-la a atravessar a rua, vovó! Você não tem esporte, vovó! Muito bem, carneirinho! Continue a brincar de escoteiro, mas não se afaste muito daqui! Isso tá certo, cachorrão! Um bom escoteiro sempre toma cuidado! Ajudar os outros eu vou! Ajudar os outros eu vou! Ah, ah, ah! Enquanto isso, vou descansar um pouco os meus olhos e tirar uma pestana! Ajudar os outros eu vou! Ajudar os outros eu... Quem é você? Minha é o maior escoteiro índio! Conhecer muitos segredos da floresta! Poxa, você deve saber de segredos que eu não sei! Pode apostar os seus cachinhos que eu sei, querido! Quero dizer sim! Em mim vai tentar ensinar as jovens fronteiras um pouco o que eu sei! Oba! Oba! Aqui eu lembro sobre seguir pegadas de animais! Estude ele! Ei, carneirinho! Salve, amigo cachorrão! Esse índio bonzinho está me ensinando a seguir trilhas de animais! É, bem escoteiro! Estou atrasado para o cachimbo das três horas! Terminou a aula de hoje! Obrigado, seu índio escoteiro! Eu aprendi um bocado hoje! Na verdade, agora posso dizer que essa trilha foi feita por um lobo! Lobo, vocês dois se afastem! Eu vou cuidar disso! Não olhe para mim! Eu não sou lobo! Afinal, todo mundo sabe que lobos uivam para a lua! Ah, lobos! Magníficas criaturas! Você já viu esta lua? Lua? Lua! Uuuu! Bem! Eu estou com a voz boa! Ajudar os outros eu vou! Ajudar os outros eu vou! Ei! Isso está muito bom, menino! Que tal você fazer um teste pro show anual dos escoteiros? Ótimo! Mas quem é o senhor? Sou mestre escoteiro caçador de talentos! Carneirinho, mostre-me sem recheio! Quer dizer, recém! Oba! Teatro! Está muito bom, menino! Está contratado! Hehehehe! Meu jogo! Meu jogo! Ó! Carneirinho e apuros! Aquele cachorro super alimentado não vai lhe pegar nunca mais! Uuuh! Muito bem, seu palhaço sem graça! Cadê o carneirinho? Eu estou aqui, cachorrão! Como se abre esse baú, Lobo Bobo? Bem, é difícil de explicar, mas se você se afastar um pouco eu mostro! Ele não sabe disso, mas o velho cachorrão está prestes a ser casaco de ferro! Hehehehe! Muito bem, Lobo Bobo! E agora? Carne, eu ganho e coroa você perde, hein? Hehehehe! Acho que você arranjou alguém para treinar seu curso de primeiros socorros, Carneirinho! Eu já ouvi falar em convencíveis de capota dura, mas isso é completamente hit! É o Lobo! História de hoje, Lobo e Pele de Ovelha Carneirinho, acabo de saber que a pastorinha perdeu uma urna. ovelha e vou tentar encontrá-la. Oba! Eu posso ir junto com você, cachorrão? Está certo! Eu vou procurar dentro do bosque e você procura no prado. Mas lembre-se de tomar cuidado com aquele Lobo Bobo. Toma sim, meu fiel e amado cão protetor! Nossa! Será que eu ouvi a voz de um futuro filé de carneiro? Bá! 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 Parece que estou ouvindo os babais. Olá, senhor Carneiro! Você pertence à pastorinha? Não! Meu negócio é com terreiro e as sessões são as terças. Ah! Bem, eu estava procurando uma ovelha da pastorinha. Então siga-me, Carneirinho, e eu o levarei até ela. Estão todos indo para o Morro do Grito, sacudindo os rabinhos atrás deles. Ei! Você tem uma forma de Carneiro muito estranha para um Carneiro. Quem poderá ser? Uma baleia da aldeia ou um periquito de rio bonito? Já sei! Você é um lobo na pele de um Carneiro. É um lobo! É um lobo! Arme-se e fecha essa barraca no tamanho de um bonde! Ó, tchakê! Se você é Carneiro, sou o Chapeuzinho Vermelho. Ai, Chapeuzinho, como vai a vovôzinha? E os leadores? Ainda estão por aí? Sim, mas o lobo entrou pelo cano. Vá! Você não tem espírito e pateu! Mas nós ainda não achamos a ovelha da Pastorinha, ó meu destemido guardião. Já deve ter voltado para casa, sacudindo sua cauda atrás. Eu não desisto facilmente. Vou dar uma outra olhada por aí. Carneirinho! Já sei! Tome cuidado com o lobo bobo. Agora eu vou fingir que sou a Pastorinha. Ovelhinha! Saia logo de onde estiver! As na... As na... A senhora... A senhora é uma donzela em perigo? A senhora é... As na... Por causa mesmo! Não chore, dona donzela em perigo. Eu vou chamar o Don Quixote para salvá-la. Ora, assim não é possível. Eu não sou a donzela em perigo, seu cabeça de vento. Eu sou a Pastorinha. Em vez de minha ovelha, você parece com o do meu rebanho. Puxa, que pés grandes você tem, Pastorinha. Quanto maiores, melhores para pegar o meu almoço. É o lobo! É o lobo! Estou indo, Carneirinho! Ora, ora. Desta vez resolveu bancar a Pastorinha. Eu não me canso de revisar, lobo bobo. Desista que é muito melhor. Vamos parar com essa mania de Antônio Conselheiro. Está bem? Desse bola outra coisa! É melhor eu encontrar logo a ovelha da Pastorinha, antes que o lobo bobo a encontre. Talvez eu possa chamá-la com a flauta do Pastor. Está bem, Carneirinho. Você toca a flauta enquanto eu vou procurá-la. Ei, bicho! Você toca que é um tremendo barato. Que tal entrar para o meu conjunto? Obrigado, senhor. Como é o nome do conjunto? O pessoal me chama de Menininho Azul. Quer me ouvir solando? Eu toco o quê? Sim, sim, sim. Castiga aí a melodia. O que é que você acha, bicho? É quentíssimo. Posso tentar? Vamos lá. Quero ver qual é a tua. Que peguei! É o lobo! É o lobo! Essa não! Outra vez! Esse lobo precisa de uma lição. E querem que o cachorro é um pedaço, lobo bobo? Desculpe, mas eu não posso esperar. Quem o encontrou? E você é o Menininho Azul. Eu sou o flautista de Amelinda. Que bom! Então vamos tocar juntos um pedaço do tatu subiu no pau. Eu vou tocar alguém daqui. Adivinquem! Vamos parar com as piadas, tá bem? Seu senso de humor não me atinge. Vou atingi-lo de outro modo. Vai ver o sol maior. Eu sei esportivo! Talvez eu possa encontrar o verdadeiro Menininho Azul e a gente possa entrar num acordo. Menino Azul pelo correio. Presta atenção a esta sujinha. Meu humor é o quente. Oh, que ótimo! Eu o encontrei. Aí vem ele. Seja bem-vindo ao Menininho Azul. É o lobo! É o lobo! E já vai almoçar o carneiro. Desta vez você não escapa, carneiro e sopado. Um cachorrão vai tratar de você, seu lobo bobo. Mas só depois de eu tratar de você. Ah, eu tive uma ideia. Estou indo, carneirinho. Carneirinho, você está bem? Salve, amigo cachorrão. Sabia que você me salvaria na hora do gongo tocar? E o que houve com o Menininho Azul? Eu acho que ele azulou. E se mudou daqui. É o lobo! História de hoje, o galã e o canastrão. Desafiando o mosqueteiro, não é? Nós somos isto e isto. Pare, carneirinho. Eu desisto. Sua representação é muito realística para mim. Obrigado, meu querido cachorrão eterno protetor do meu pelo. Que tal uma cena de Romeu e Julieta? Não, obrigado. Continue suas lições de teatro sozinho. Que luz é aquela que atravessa a nossa janela? Vem do leste. É Julieta, é o sol. Romeu, Romeu, Romeu. Onde você se meteu, Romeu? Julieta, estou aqui. Como é? Como é? Vê se sobe logo aqui. Eu estou esperando. Como está você, Julieta? Quer me dar o seu autógrafo, lobo bobo? Está enganado. Eu sou a doce, Julieta. Tente a aia, Mariana. Eu sou a aia, Mariana. Você não está caindo nessa, não é? Ele não cai nenhuma. E é um, e é dois. E o melhor vem depois. E com três e com quatro, eu estou entrando neste teatro. Opa, eu sou dançarino. Diga, meu amigo, quem é que tem dentes afiadinhos e gosta de carteirinho? É o lobo, é o lobo. Você acertou. Seja aquele novo bobo, eu disse, é aquele novo bobo. Não seja canastral, por favor, não seja canastral. Não entende nada deste teatro. Você gostaria de me ver representando Oliver Twist pela vigésima sétima vez? Não, obrigado. Eu vou fazer um intervalo. Eu sou Oliver Twist e quero um pouco mais. E eu sou Faker. Você gostaria de trabalhar para mim, rapaz? Conheço a história. Você me ensina a bater carteiras, mas eu resisto. Certo. Então eu ponho você e fujo. É o lobo, é o lobo. Alô. Alô, cachorrão. Adeus, cachorrão. É o lobo, é o lobo. Alô, novamente. Alô, novamente, cachorrão. Adeus, novamente, cachorrão. É o lobo, é o lobo. Eu vou correr para os bastidores. É o lobo, é o lobo. Muito bem, muito bem. Pim, Pim. Faça o que tem a fazer, mas poupe-me do seu senso de humor, por favor. Ele leva tudo a sério. Gostaria de me ver fazer o Hamlet? Eu já vi, carneirinha. É uma das suas melhores atuações. Obrigado. Vou tentar no palco onde a cúntica é muito melhor. O melhor ator em papéis dramáticos. O vencedor é carneirinho. Puxa, ganhei o Oscar. E aqui está ele. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao meu querido cachorrão por acreditar em mim. Mas, principalmente, quero agradecer a mim mesmo por ser tão grande ator. Não, não, não é por aí. Saia por aqui. É o lobo, é o lobo. Ora, assim não é possível. Pela pior atuação, o papel de vilão, o envelope, por favor. O perdedor é o lobo, o povo. Espere só um segundinho. Você nunca pensou em entrar para o teatro? Faria uma bela carreira como ator central. Rato de bastidores! Meu cavalo, meu cavalo, meu reino por um cavalo. Que sorte é sua. Você foi escolhido para representar o que é o que é o que é o que é o que é. Eu sou o seu empresário. Que alegria, eu nem acredito. Eu venho. Para lhe falar a verdade, você é o mau ovo. Vamos? É o lobo, é o lobo! Estou indo, carneirinho! Pare, lobo fogo, ou eu o pararei. Desta vez, isso não me pega. Desce, desaparece. Que sujeito mais discursiva. É o lobo, é o lobo! Vamos, segura esse carneirinho! Já se tem, cachorrão. Você pode ficar com ele. Não vale tanto trabalho. Não, não é possível, você também. Se você quer uma carona, onde irei para ir parar longe? Engraçado, 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 engraçado. Não, espere, eu posso usar ele. Ele tem uma excelente presença entre eles. É um, é dois. Vamos dançar nós dois. Já! Sim, sim! Sim, sim! Jogo bombo, você é um abraço. Quer me dar o seu autógrafo? Vamos, segura, antes. Acaba de nascer o novo astro. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!